A Polícia Civil em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, recuperou um carro roubado no estado da Bahia. O caso aconteceu com base em uma investigação iniciada na cidade de Jordânia. O Fão Antônio Peço tem outras informações sobre esse caso. O Fão Antônio, a gente tem que falar daqui, né? Não adianta cometer o crime lá no estado vizinho e vir pro lado de cá, porque não vai dar certo, né? Boa tarde pra você, a informação. Boa tarde, Nicolme, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicolme, a gente sempre fala e eu vou repetir. Esse caso aqui da apreensão desse veículo, que tinha uma queixa de crime na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, ele foi encontrado na cidade de Jordânia pela Polícia de Jacinto, a Delegacia de Polícia Civil de Jacinto. É aquela história que a gente sempre repete, aquele acordo da tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, nesse caso aí, Minas Gerais ajudou a Bahia a recuperar esse veículo. E você imagina, Nicolme, a satisfação da pessoa de depois de ter o seu produto, né? O seu veículo desviado, talvez um veículo que com certeza era o único que a família tinha, era tão importante, foi produto de crime e é encontrado na cidade de Jordânia. Então, essa tríplice divisa funciona justamente por isso. Por quê? Ao desconfiar que esse veículo pudesse estar na região, emitindo alerta para o 15º departamento e a partir daí a informação flui e o novo delegado lá de Jacinto já se apresentou com a sua primeira atividade de destaque na recuperação desse veículo. Imagina, Nicolme, a satisfação do dono de saber que o veículo dele vai voltar para casa. E é só alegria, né, Fantônio? É só alegria. Uai, onde é que estava esse carro? E lá nas Minas Gerais. Foi parado lá em Jacinto. Nosso Deus, que maravilha. Me dá meu carro de volta aqui. Feliz Natal e próspero ano novo. É só alegria agora, né, Fantônio? Eita, nós. Fantônio?